Bastos renovará automaticamente com Botafogo até 2025 e tem conversas para ficar até 2027. Bastos seguirá sendo jogador do Botafogo. Segundo informação do jornalista Matheus Medeiros, o zagueiro, que tem vínculo até o fim de 2024, tem renovação automática prevista em contrato até o fim do ano de 2025. Além disso, clube e jogador conversam por uma extensão de vínculo que pode ir até 2027. O novo contrato seria até 2026 com possibilidade de mais um ano por atingimento de metas. Um dos destaques do Botafogo na temporada, Bastos está atualmente com a seleção angolana. O zagueiro Basto vem crescendo muito em produção, agora jogador de seleção, que ele defenda muito e represente nosso Botafogo. E aí torcedor do fogão, você viu essa? Você concorda com renovação e vínculo por mais tempo do zagueiro Bastos? Me conta aí nos comentários. Fique em paz, até a próxima!